Vou montar aqui para vocês, montar e testar, né, o lançamento da Philco, esse é bem prosão mesmo, é o ventilador, ele tem hélice de policarbonato transparente, um azul clarinho, são dez pás, são cinco pás maiores, cinco menores intercaladas, que melhora o vento e faz mais silencioso. Esse é bem grande, a grade é 47 centímetros, então é um ventilador enorme, é o lançamento da Philco e ele é dois em um, ele pode ser usado como ventilador de mesa, né, com o pé mais curtinho e como ventilador de pedestal, né, ali vem as duas opções, é, aqui na caixa de pala alta, com tecnologia, o motor dele é potência de 165 watts, então, vamos lá, esse é novidade, eu nunca tinha visto, né, Phil, vai esse calorzão só com o ventilador, né, Phil, A caixa dele é uma caixa bem firme, dá um final que ele vem bem embalado, aqui a hélice, né, você pode ver que ela é quase transparente mesmo, a grade frontal e a grade trás, esse é o pé, é o suporte, ele é bem pesado, ele tem uma barra aqui de peso, que é para ele poder ficar em pé, aqui uma parte do cano, aqui mais uma parte, mais outra parte, e aqui, forma o pedestal, e aqui parte do motor, o motor, ele vem bem embalado, né, uma proteção de papelão, mais o plástico bolha, aqui, aqui ele não tem borboleta de papelão, então ele é só de encaixe, para você colocar a parte aqui, é só ajeitar aqui o fio, esse ventilador, apesar de ele é potente, mas ele não é dos mais econômicos, ele, a eficiência aqui, ABCD, ele é a eficiência B, na velocidade, velocidade 1, e eficiência C, na velocidade 2 e 3, então ele é um pouco menos econômico que os outros, aqui fala que gasta 3.96 kW hora mês, geralmente os mais econômicos, que os letra A, gasta 3 kW hora mês, mas você tem que analisar de uma forma geral os prós e os contras, né, aqui, agora eu vou montar ele, diretamente na base, depois eu mostro a base maior, então é só colocar aqui, e rosquear na piscina, aqui, você pode ver que é mais rosca, então vou rosquear aqui, já está pronto, agora eu vou montar a grade traseira, sempre que você for montar algum ventilador, alguma coisa, é sempre bom ter um joguinho de chave, esse joguinho de chave aqui, ele é bem, são quatro tipos de chave, duas Phillips, uma média e uma pequena, uma chave de fenda média e uma pequena, e que ela é bastante o gás, ele custa muito baratinho, deve ser uns 8 reais, um joguinho de chave desse, esse apoio aqui é o apoio de você segurar, porque esses ventiladores, eles são muito grandes, então você tem que carregar ele por aqui, aqui ó, para evitar de quebrar o pescoço dele, um encaixe desse aqui, ele vem assim, você sempre encaixa o primeiro em cima aqui, e os restantes você vai encaixar, eu vou mexer aqui, vou mexer o peixe, eu vou comer aqui, ela está mereta em caixão, No caso aqui é sempre bom dar uma apertada nesses parafusos, porque muitas vezes vem frouxo, então é bom sempre dar uma apertadinha a mais, isso aqui deu uma meia volta, isso aqui deu uma fase do azul, então se você deixar frouxo ele pode vibrar o ventilador, esta é a grade, não é uma hélice, é uma hélice de policarbonato semi-transparente, muito bonita na cor azul claro, aqui tem o eixo, o sistema tem que posicionar o eixo dessa forma com esse recorte do chão para cima, e na hora de colocar a hélice, você também posiciona aqui o buraco da hélice, na mesma posição que você põe o eixo lá, senão pode ser que ela enrosque no caixa, aí eu trago isso para cá aqui vem a porca né, vem com o girar para travar, então aqui sempre é a hora de apertar aqui, é anti horário né, geralmente as porcas você aperta assim lá, e no ventilador é ao contrário, muitos equipamentos que usam a rotação, horário, ele tem esse tipo de porta ao contrário, quando aperta ao contrário da rotação, para apertar é simples, só e agora a política, nós vamos colocar aqui a grade E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, toda a montagem o mais chato foi colocar a grade, mas deu certo. Você vai põe ele devagarinho, vai apertando que ele vai fazendo clique e vai dando grudendo. Depois que você colocar uns três, na verdade nesses são cinco, se você põe em três, ele ficou mais fácil de põe o resto. Então agora vamos ligar ele para testar. Só para comparação de tamanho, eu vou colocar aqui um de 30 cm, só para nós compararmos. Este é o tamanho de 30 cm, é um anel de 30 cm, só para comparação de tamanho. E este é um ventilador Philco de 40 cm, só para ver a diferença. A potência do motor é de 60 watts e este é de 165 watts. Então é bem mais potente, venta muito mais. Eu vou fazer o teste agora deste aqui. Eu vou fazer o teste agora. Então eu vou fazer o teste na velocidade. 1. Esse é na velocidade 1. Vou tirar e empurrar a caixa. Agora vamos pôr na velocidade 2. Velocidade 2. Velocidade 2. A caixa está aqui em uma caixa capaz de cair. Aí empurra até de lado. Mas vamos pôr na velocidade 3. Então vamos pôr para a velocidade 3. Como vamos pôr na velocidade 3? aqui atrás tem um botãozinho para ligar a oscilação então você enfia o dedo aqui, aperta para baixo e liga a oscilação e para parar você enfia o dedo e puxa para cima muito bom o ventilador, deixa eu mostrar ele com esse é o suporte para deixar ele mais alto com três peças, aí você pode escolher se quiser mais uma peça só, duas peças, depende da altura que você vai querer for no caso aqui eu vou pôr umas três peças assim para deixar um outro bimbo 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 É para os parafusos ali em baixo, não? Vai dar parafusar essa parte aqui. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.